E o Bangu, o futebol do Bangu está de luto. Por quê? Porque um dos ídolos do Bangu, na década de 80, o Marinho, Marinho, morreu hoje aos 62 anos em Belo Horizonte. O atacante foi vice-campeão brasileiro pelo clube carioca, morreu em decorrência de uma infecção no pâncreas. Bem, nesta segunda-feira, aos 62 anos, nos deixou o saudoso jogador, o ex-atacante Marinho, que foi ídolo do Bangu na década de 80, brilhou também com as camisas do Atlético Mineiro, onde ele foi revelado, e também Botafogo. Ele estava internado e entubado na CTI, em um hospital de Belo Horizonte, em decorrência de uma infecção no pâncreas, mas não resistiu aos problemas e veio a falecer no dia de hoje. O Marinho foi atacante do Bangu, que foi vice-campeão brasileiro de 1985, perdeu a final para o Curitiba. E ele foi eleito o melhor jogador do torneio. A morte foi confirmada pelo próprio clube. O ex-jogador estava internado há meses, com problemas no estômago, no pâncreas e também na próstata. A situação era tão crítica, tão crítica, que um boato sobre sua morte circulou em maio, mês passado, mas ele foi desmentido pelo time carioca, que ele ainda estava vivo. Ou seja, Marinho deixou saudade, o eterno Marinho deixou, no dia de hoje, a sua história, que vai ficar guardada para sempre no coração de cada banguense. Os brilhos desconcertantes, os gols decisivos, a alegria fora do campo, foram algumas de suas marcas registradas como jogador. Bom, Mineiro de Belo Horizonte, ele foi revelado pelas categorias de base do Galo, do Atlético Mineiro, e chegou no time profissional do Clube Alvinegro em 74. Ficou até 1978, retornando para lá em 1982. Ao todo, foram 118 jogos com a camisa atleticana e 21 gols marcados. Somando essas duas passagens pelo Galo, conquistou as edições de 76 e 78 do Campeonato Mineiro e a Taça Minas Gerais de 76. E no Bangu? Marinho chegou no Bangu em 1983, após uma passagem pelo América de São José do Rio Preto, São Paulo. No Clube Carioca, chegou ao auge e foi convocado para a seleção brasileira em 1986. Ele fazia parte do grupo que disputaria a Copa do Mundo de 1986 no México. Mas foi cortado na convocação final do técnico Tele Santana, que ele mesmo tinha revelado o próprio Marinho no Atlético Mineiro, quando ele era técnico. Bem, antes já havia disputado os Jogos Olímpicos de 1976 em Montreal, no Canadá, né? Bom, depois desse sucesso no Bangu, Marinho foi para o Botafogo, outro time do Rio de Janeiro, onde foi bicampeão aí carioca em 89 e 1990. Ele teve mais duas passagens depois pelo Bangu, antes de se aposentar em 1996. O ex-jogador continuou trabalhando no futebol após pendurar as suas chuteiras. Foi técnico do Juventus, do Rio de Janeiro, e também fez parte da comissão técnica do próprio Bangu, onde ele foi vice-campeão brasileiro de 1985, né? Então, infelizmente, deixou no dia de hoje o Marinho, o saudoso Marinho, mas deixou também saudade e deixou alegria, gozo aí, e vai ficar eternamente na saudade, né? Infelizmente, morreu, faleceu no dia de hoje, com 62 anos, teoricamente jovem ainda, mas devido a problemas de saúde, papai do céu levou para ele, ok? Então a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho